Não sei porquê, mas God Hand é uma febre na Indonésia. A galera lá gosta muito de jogo, com vários vídeos, com milhões e milhares de views no YouTube. Salve, manos! Bora tentar entender qual é dessa aí? Bora ver qual é o God Hand na Indonésia? Indonésia é um país que é muito rico, mas que é pouco falado. É um país que é conhecido pelas suas milhares de ilhas, muitos lugares turísticos, construções antigas muito maneiras. A língua que se fala de lá é Indonésia e Malayo. É um país com população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas agora o que realmente fez eles ficarem tão doidos com God Hand, que é difícil de saber. É complicado porque a língua deles é bem diferente. Tentei achar algum vídeo engendado para tentar traduzir, mas não encontrei nada. Procurei sobre God Hand Indonésia no navegador, mas também não há nada. A única coisa que eu sei é que eles jogam muito no God Hand, jogam demais mesmo. Os caras são muito fera, são muito viciados. O vídeo mais famoso de God Hand no YouTube é de um Indonésia com mais de 6 milhões de views. Caramba meu, 6 milhões de views é muita views. Maneiro demais para um jogo tão pouco conhecido. É o vídeo que tem mais views de God Hand no YouTube. Existem outros vídeos com milhões de views, tudo dos Indonésios, velho. Eu não sei por que tanta febre assim. Não dá para entender, né? Se fosse um jogo famoso, mas não é. Pouco se sabe sobre isso, pois é uma língua muito difícil de entender. Se fosse pelo menos em inglês, dava para tentar traduzir de um jeito meia boca. Se eu descobrir algo novo, eu conto para vocês. Difícil de entender, né? Por um jogo tão pouco conhecido, ser tão famoso lá fora, em um país diferente, né? É maneiro demais. Então é isso, mas o vídeo foi curto mesmo. Eu estou de volta aí. Estou quase bom. Não estou tão bem ainda, mas estou melhorando. Estou de volta aí com os vídeos, beleza? Com a narração e tudo mais. Então é isso, mano. Um grande abraço a todos vocês. Assista a mais vídeos de God Hand na playlist de maratona, beleza? Se inscreva aí para mais vídeos de God Hand se você curte muito esse jogo aí. E bora em frente aí, chegando em quase 6K. Bora! Então é isso, mano. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz e até o próximo tempo.